Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Anderson e hoje eu vou mostrar aqui para vocês a parte de restrição de acesso a usuários através dos grupos deles, no caso de cada usuário. Bem, eu estou logado aqui com o usuário admin e também estou logado aqui com o usuário Gislaine, um usuário comum. Então, se eu vier aqui no menu do usuário da Gislaine, eu tenho esses tipos de acesso aqui. Por exemplo, ela tem acesso a cadastro de pessoa, cadastro de insumo. Eu vou restringir o acesso dela ao cadastro de insumo. Vou tirar, vou desabilitar essa opção aqui dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, estou no admin, estou logado no admin e eu vou mudar isso aqui para o modo gerente. Então, eu clico nesse botão, só para quem é usuário administrador que tem esse acesso, ele já mudou, tanto é que mudou o nome ali para o modo normal, para caso você queira retornar para o modo normal. Então, eu venho aqui no menu e venho aqui na parte de cadastro e venho aqui no insumo, onde eu quero restringir, no caso de Gislaine. Eu sei que ela está no grupo de cadastro, cadastro, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou restringir, vai ficar desabilitado para ela, ela não vai, vai estar visível, só que não vai estar mais habilitado, tá? Vou atualizar o grupo aqui e vou voltar lá para o usuário dela. Do jeito que está, ainda ela está tendo acesso, mas quando ela sai do sistema e loga novamente, olha lá, ficou desabilitado. Se eu clicar aqui não acontece nada, tá? Os outros acessam normal, se acessar os cadastro aqui, tá? Então, eu desabilitei a opção, ela está visível no menu, mas ela não tem acesso, tá? Vou voltar aqui de novo e agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou sumir que essa opção dela, não vai estar nem visível para ela lá, a opção do insumo. Então, vou desmarcar aqui, ó, o visível, atualizar, vou voltar novamente lá, o usuário dela, ó, Gislaine aqui em cima, atualmente ela está tendo acesso ainda, visível aqui, mas quando ela sai do sistema e loga novamente, ela sumiu, tá? Então, todos os usuários que estiverem usando exclusivamente esse grupo de cadastro, vai sumir do menu deles, tá? Então, se você define um grupo de usuários que está usando só e exclusivamente aquele grupo, eles vão sumir. Agora, quando você tem um usuário que tem mais de um grupo, tá? Isso muda, ele vai restringir, é só que todos os grupos estão restringindo, tá? Caso um grupo esteja liberando o acesso, automaticamente já vai liberar o acesso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui na prática para vocês, tá? No caso aqui, a Gislaine, ela não tem acesso à parte de movimentação de vendas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocá-la dentro do grupo de vendas. Vou voltar aqui no usuário admin, vou voltar aqui para o meu modo normal, vou acessar aqui o cadastro de usuários, só você vir aqui em cima, vim nessa engrenagem, acessar aqui o cadastro, tá? Lembrando que isso é só para usuários administradores. Então, eu vou vir aqui no usuário da Gislaine, vou editar, eu vou vir aqui embaixo e vou incluir ela no grupo de vendas, ó. Salvei, pronto. Eu vou salvar. Então, o que eu vou fazer agora? Ela vai, ó, atualmente ela não está acessando nada a movimentação, vou sair do usuário dela, tá? E vou entrar novamente. Então, o que aconteceu? Agora ela já tem acesso, tá vendo? Então, ela já tem toda a parte de acesso aqui ao cadastro. E sempre que você acrescentar o grupo, você tem que ficar atento a isso. Acrescentou, automaticamente ele já libera para todo mundo. Então, eu estou explicando aqui só a parte do menu para vocês, tá? Eu vou fazer um outro vídeo explicando a restrição da tela em si, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.